É o som de uma boa música sertaneja que os pintinhos do seu Antônio seguem engordando. A música mantém os bichinhos mais calmos e isso ajuda no ganho de peso no final. Ele é dono de uma das oito granjas existentes no município de Anápolis. Aqui são três galpões de 130 metros de comprimento, cada um com capacidade para abrigar 22 mil aves. Já são 18 anos no ramo. Ele explica que para continuar no mercado, teve que se adequar a uma série de normas sanitárias e exigências do mercado. A exportação nós tivemos que adequar com os novos sistemas. Hoje trabalhamos com nível tudo automático. O Brasil é o maior exportador de aves para consumo no mundo e também o segundo maior produtor. O país vive um bom momento, mas só para quem exporta e para quem investe em tecnologia. O preço do quilo do frango no mercado internacional é de R$ 4,20. Já o custo de produção não passa de R$ 2,80, desde que o processo esteja todo automatizado. E não haja qualquer prejuízo durante o ciclo, que é de 44 dias. Por isso, o José Ricardo Caixeta investiu pesado em prevenção de doenças. Para se ter uma ideia de como ele leva a sério as normas sanitárias, todo carro que entra na propriedade passa pelo chamado arco desinfetante. Aqui são dois galpões isolados do resto da propriedade. Antes de entrar, o ar é filtrado e resfriado. Umidade e temperatura também são controlados eletronicamente por esse painel. E a nossa preocupação aqui é garantir conforto para que essas aves se desenvolvam com eficiência, com alta produtividade e, acima de tudo, com qualidade e também com status sanitário adequado para o consumo humano.